Sozinho, ele representa quase 50% do mercado de sedãs médios. Mas, mesmo com essa liderança folgada, o Toyota Corolla precisou investir em pequenas melhorias para se manter competitivo, em especial frente às novas gerações do Honda Civic e do Chevrolet Cruze. Hoje eu convido você a conhecer mais detalhes sobre a linha 2018 do modelo. Aqui na parte externa, basicamente o facelift do Corolla 2018 seguiu o estilo do modelo vendido na Europa. A gente pode destacar aqui a grade dianteira, que é nova, e conta com um acabamento cromado, que ele prolonga aqui na parte superior do farol, que também ganhou, aqui na parte interna, logo atrás da lente, alguns elementos também cromados. Isso deixa o carro com um ar mais sofisticado, um refinamento maior. Aqui o para-choque, por sua vez, também é novo. Ele conta aqui com esses elementos aqui, com vários vincos aqui também, seja aqui na parte inferior, quanto aqui na lateral. Isso dá um ar mais esportivo aqui para o Corolla, que sob o capô manteve o motor 2.0 16 válvulas, aqui no caso da versão XEI. Já na parte lateral, a gente tem como principal novidade a roda, agora de liga leve, aro 17Ds aqui da versão XEI. Fora isso, aqui na lateral, a gente segue praticamente sem nenhuma novidade em relação ao Corolla até a linha 2017. Já aqui na parte traseira, a principal novidade fica por conta do sistema de iluminação. Assim como na dianteira, que a gente ganhou luz diurna, aqui também as lanternas passam a contar com iluminação por LED e contam com esse acabamento aqui cromado também, que passa por essa régua aqui na parte superior da placa, praticamente unindo aqui as duas lanternas. Essa é a principal novidade aqui da traseira do Corolla, que aqui no teto, aqui na versão XEI, traz antena aqui do tipo tubarão aí, como a gente diz na gíria, como um item sério. Aqui na parte interna do Corolla 2018, a gente não tem muitas novidades significativas em termos de design ou até mesmo algo que a gente já não conheça do Corolla até então. Uma inclusão interessante aqui na versão XEI foi que agora na chave presencial, além de você conseguir realizar a abertura das portas, você também conta aqui com a partida por botão. Uma praticidade bem interessante aí, uma vez que você nem precisa tirar a chave aqui do bolso, no caso. Aqui na versão XEI, a gente tem a central multimídia com navegador e câmera de ré. A novidade é que agora ela fica integrada aqui no painel. Ele também manteve aqui o polêmico reloginho digital aqui do Corolla, que muita gente atribui como uma marca de conservadorismo para outras pessoas também diferente. Para mim, eu confesso que, de fato, é uma marca, que uma tradição do Corolla, para mim, não faz muita diferença. A gente tem aqui também o ar-condicionado digital. com apenas uma zona de atuação. Na versão Altis, a topo de linha, ele tem duas zonas, que foi uma novidade aí para a versão Altis. E a iluminação aqui do painel, agora... Legenda Adriana Zanotto Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Obrigado.